Oi gente, mais um vlog pra vocês e agora a gente está aonde profs? Nós estamos na Sé de Lisboa E olha essa vista E agora a gente vai descer pra casa de nada mais nada menos Que José Saramago E ontem a gente foi na casa do Fernando Pessoa e foi outro vlog Então vai sair aqui, já deve ter saído quando esse daqui sair E a gente vai mostrar tudo pra vocês Isso mesmo Só queria deixar o registro que a gente subiu aqui de elevador Só a gente Nada como você ser uma pessoa gentil, educada Faladeira Conseguimos subir de elevador e olha o pessoal ali Subindo a pé Que música Ela que está fazendo isso Vou aproveitar que eu estou aqui em cima e mostrar pra vocês a vista A casa, não na casa É a casa Na casa Tem crase, não tem crase Não crase A casa Se for só a casa, não tem crase Mas se for a casa de José Saramago, não tem crase Ah tá, obrigada teacher Aqui galera Chegando Olha como é por aqui É lindo, 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 lindo E Aqui Museu de Lisboa, Casa dos Bicos Faz um biquinho aí Assim que você entra Tem essas escadas Maravilhosas A Carla nessa hora já estava fazendo amizade com todo mundo Em volta dela E aí comecei a gravar a parede Basicamente Mas aí eu mostrei pra vocês Os andares do recinto E o começo da fundação Ai gente Tem coisa mais incrível que isso Cara Ai, tudo muito perfeito Os livrinhos ali Ó, de todas as edições O Saramaguinho E a Carlitia Ai cara Não acredito que eu vivi isso Eu vivi Deus tu me sonda Aí eu estava Nesse primeiro andar E tinha um grupo de pessoas Ai, detesto Gente Mas eu vi muita coisa incrível E é isso que importa Uma das coisas Foram essas fotos lindíssimas Que logo que você chega Você vê Daí você vê o Saramago Com a esposa dele Gente Ai meu Deus Eu fiquei com uma pontinha De esperança Porque todo mundo que vai lá Pelo menos que eu conheço Falou assim Nossa, eu vi ela lá Eu vi ela lá Eu vi ela lá Daí eu fiquei Gente, será que Deus vai ser bom assim comigo? Mas Deus não dá asas Porque se eu visse essa mulher Eu ia ficar insuportavelmente Nojenta Podre Eu ia virar um ser humano horrível Enfim Aí Aqui o Nobel da literatura Eu tive um pequeno surto Psicótico Quando eu vi A medalhinha Ah não Não, não, não A energia dali Meu olho Enchia de lágrima Ó Ó Repiei só de falar de novo Gente, olha isso Cara Calma, Bruna Se controla Aí logo em seguida Vem as paredes Com as obras Eu filmei pra vocês As que eu mais gosto História do Cerco de Lisboa Nem é uma das minhas favoritas Mas enfim O Ano da Morte de Ricardo Reis Ah, gente Que que é isso? Ver um manuscrito Desse trem Nossa, véi Sério Era um negócio assim Surreal pra mim Sério Uma empolgação Que, bom Vocês podem ver Que só de falar Já me deixa louca E aí logo em seguida Também Vou mostrar pra vocês Em outras cenas Os Diários Não é diário É os planejadores O Saramago Usava planner Tudo bom Eu usava agenda Gente Eu surtei Eu mostrei pra vocês Eu mostrei também Nos stories do Instagram Ai, gente Esse quadro Não, não tem problema Esse quadro Com os livros Assim como se fosse Uma bomba Uma bomba, né Pronta pra Até porque o conhecimento É Exatamente Explode a mente Achei muito legal A gente agora Saiu dali Da primeira salinha Tem as obras dele As primeiras impressões E agora Vamos lá pra dentro Prô, mentira Escritório dele Olha aqui Que pena Que não dá Pra vocês verem Com a clareza Que eu tô vendo Jesus Ai, ele é o Jorge Amado Meu Deus O cheiro é de coisa Velha De coisa antiga Olha Agora indo pra lá Eu quero esse bonequito É, tem 15 minutos Até a loja abrir Tem Então a gente tem que subir Isso Aqui, ó Não, não Acho que Por aqui Não sei Acho que não Mas aqui A gente subiu Ah, é por aqui sim Prô Não falei do romance português Falei de quem escreve Para quem escreve Perdoem-se Minha impertinência Se ouve Mas se dessa maneira Já foram julgadas Essas palavras Então acabarei Com a outra Impertinência Escreveram Um modo de viver Mas pressupõe Ter vivido Não queiramos Transformar em divisa Nossa A ingênua convicção De Júlio Diniz Observadores Aqui Na solidão Do gabinete Curtam O próprio coração Os segredos Dos mais Decifram-nos Porque descobertas Aí As leis principais E comuns Usa toda a natureza humana Fácil É adivinhar Depois das secundárias De onde procedem As diferenças Não é verdade Ai que lindo Deixa eu tirar uma foto Sem dizer que você estava Estava tão bonito Aí ó Agora a gente sobe Essa coisa é o que somos Essa coisa que não tem nome Essa coisa é o que somos Ai que coisa Vai indo que eu vou te filmando indo Prof Que coisa linda Nossa Que coisa linda Ó a gente Subindo aqui Tem as coisas com as ruas Pra lá não pode ir Aí aqui ó Rua Bruno Cambé E aí E aí Sabe E aí, Prô, o que você achou? Grandíssimo A única coisa assim, né Que eu devia ter te escutado Pra gente vir mais cedo Porque tá lotado agora Vai cagar Entendeu? Eu falei pra gente vir cedo Porque achei que ia ficar lotado E aí, então, assim, ainda bem que você me ouviu Desculpa, desculpa Desculpa, porque agora a gente não consegue andar aqui Eu sou um pouquinho chata, eu confesso Ó, galera, neste primeiro piso A gente subiu pra fundação, pras coisas E no primeiro piso Era uma muralha isso aqui Mas aí fizeram um prédio em cima de uma muralha? E aí, eu saí depois, né Qual a lógica? A urbanização, né Ah, tá Não precisou mais de uma muralha Entendi Ó, um bedroom Que legal E aí, a coisa do Saramago fica em cima disso Ó, ó, senta aqui, ó Pra eu tirar uma foto sua Vai ficar ótima Casa dos Bicos Ah, é por isso que chama isso aqui Bicos Ah, vá Eu não sabia Ah, vá Nossa Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui Aqui alguém que descobriu que é a casa Que é toda em bico na fachada E aí, Pro, vamos embora Encerrando o vlog A Carla não comprou nada Tá muito Achei meu bonequinho de madeira Do Saramago Só do Pessoa Mas você viu que... Qual que é o seu livro favorito que você falou? Ah, então Eu gosto muito do Memorial do Convento O mais perturbador, sem dúvida É o ensaio sobre a cegueira Eu acho que o meu favorito é As Intermitências da Morte E o Ano da Morte de Ricardo Reis É, esse também é muito... Ah, e o Caim Eu gosto do Caim Caim, é, você falou Caim E a gente viu todos eles Todos os manuscritos Isso Que foi ditalogra... Como é que é? Digitado Não, 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 não Ditalografado Não, datilografado Datilografado Então, agora passando aqui Uma vibe camponesas Isso E que a gente tá bem embaixo Cadê a árvore que jogaram as cinzas dele? Aquela ali Ah, olha gente Essa árvore aqui Das Oliveiras Foi onde jogaram as cinzas dele, ó E o pessoal tá ali embaixo Então é isso Gente Cerrando o vlog Pro, dá tchau Tchau, tchau Até a próxima Ah, tá aqui Ó, galera José Saramago 2010 Nas mãos subiu para Nas mãos subiu para as estrelas Se a Terra pertencia Ah, mas não subiu Ai, que lindo Adorei E ali, ó Tchau Tchau Obrigado.